Vamos lá, a ideia então é começar pelo combo o mais barato de todos. Se a gente fosse fazer uma plaquinha, a gente botava esse é o mais barato de todos. Lembrando só um detalhe, pessoal, a gente sempre fala isso, Chico fala isso, a gente não vende aqui na loja produtos de qualidade duvidosa. A gente só vende coisa que é bacana, que é boa, tá? Então a gente vai dizer o mais barato de todos, obviamente considerando que a gente vende produtos que a gente entende que vai proteger o motociclista num nível satisfatório, tá? A gente não vai enganar ninguém, a gente não vende produtos que dê a falsa impressão para o motociclista de que ele está protegido e não está. A gente só vende produtos com qualidade, originais, produtos de marcas conhecidas, então tem que fazer essa ressalva de que são produtos certificados, produtos originais de fabricantes respeitados no país, tá bom? Mas então, vamos olhar só, esse aqui é o mais barato de todos. E está inacreditável o preço, Fano, manda ver. Ó, esse é o cúmulo mais em conta que a gente consegue fazer hoje aqui na KM, jaqueta Recitec, com uma luva, pode ser Recitec, mas a gente vendeu todas, eu estou colocando a X11, que é até reais a mais, e o capacete Recitec também, que está custando aí 499, 350 e 100 reais. Então, aí fica 950 a tudo. 350 a jaqueta, masculina ou feminina. Masculina ou feminina, isso. Luva. Masculina ou feminina. Qual o valor? 99,90. 99,90. E o capacete? O capacete 499,90. Tem outros grafismos? Tem, tem sim. Mostra aí os outros grafismos, vamos lá. Eu vou acompanhar você para a galera. Eu tenho zoom aqui, ó. Porque a Recitec está vendendo muito, né, no caso. Aí eu só consegui ficar com esse agora e o feminino. Mas quem quiser comprar no site, pode poder escolher, né? Tem no site, tem as opções. A gente sempre está renovando, sempre está chegando o pedido. Então, no momento que a gente está fazendo o vídeo, a gente às vezes está com o estoque baixo, mas na semana que vem chega. Então, é sempre a gente vai estar renovando. E esse está quanto? Olha, esse está 499. 499. Chico, o capacete Recitec, eu acho legal. Eles, a Recitec é uma marca muito boa. Ela deu uma renovada no design do capacete dela, no modelo dela, no casco. Ficou muito bacana. Um capacete que tem qualidade, tem conforto, uma boa aerodinâmica, boas ventilações. Então, é um capacete que vale muito a pena. Ele é um capacete barato, tá, pessoal? Para o nível de qualidade que nós entendemos que é satisfatório para o motociclista. E com um grafismo muito bonito também. Então, ele dá conforto, segurança, é um capacete bonito por um preço bem em conta para produtos de qualidade realmente satisfatória, tá? Está barato mesmo. É barato, um capacete bem barato. Fano, a luva é muito parecida com a Blackout da X11? Na verdade, a luva Recitec que a gente não tem, ela é exatamente igual a Blackout. Não tem agora, é para a pronta entrega, né? Não tem agora, a gente vendeu tudo. Mas com pedido tem, né? Isso, próximo dia vai ter. Mas o modelo, o tecido, a modelagem é muito parecida com a X11, a Blackout da X11. Que é que eu uso, tá, gente? Eu uso essa aí. Eu uso a Blackout da X11, mas eu tenho certeza que você que quer um custo-benefício, baratinho mesmo, é essa aí da Recitec, não é isso? Tem a Recitec e tem a X11. E no caso, eu coloquei aqui agora a X11, porque essa Recitec vendeu todas. Qual o valor da Recitec? É R$ 89,90. E essa é R$ 99,90. Fica R$ 10,00. R$ 10,00 mais barato, mais caro, né? Quer dizer, essa é mais cara e a outra é mais barata. Deixa eu só mostrar esse grafismo aqui desse capacete. O pessoal que tem cabeça de arrombar navio consegue um número legal? Consegue, consegue sim. Até meia quarta. Pô, é sério? É, até meia quarta. É a cabeça de arrombar navio mesmo. E essa jaqueta, Chico? Vamos falar dessa jaqueta. A jaqueta, ela é a jaqueta ventilada, bem ventilada mesmo. Nesse modelo aqui, você percebe que ela é aquela que tem o braço inteiro aqui de ventilação, muita ventilação na frente. Então, é uma jaqueta bem verão mesmo, tá? Tem forração impermeável. Ah, legal, é pra chuva, né? Então, essas jaquetas super ventiladas, Chico, quando ela tem essa forração pra chuva, ela é uma forração, obviamente, pra dar ali uma segurada na chuva. É, uma proteção. Proteção de chuva, tá, gente? Às vezes o pessoal diz, ah, é uma jaqueta impermeável. Não, ela vai segurar aquela chuva que lhe dá um pouco de proteção pra você não chegar encharcado. Mas, obviamente, ela é uma jaqueta ventilada, né? Aqui, ó, gente, olha como ela é. Olha, olha, ela tá vendo. Bem ventilada, bem verão. Bem ventilada. Isso pro verão é muito bom. E o legal, ó, gente, isso aqui não é capa de chuva. Então, você pode aí pegar uma chuva moderada por um bom tempo, sei lá, você se deslocando do seu trabalho, 10, 15 minutos, segura, legal. Essa jaqueta é uma jaqueta bem, Chico, urbana mesmo, pra o cara fazer trajetos curtos ali. Não é uma jaqueta que a gente indicaria aí pra quem vai fazer viagens mais longas, vai pegar uma estrada. Ela é uma jaqueta um pouco mais simples. E urbana, né? Urbana, com proteções. Vamos virar o outro lado aqui. Isso. Pra galera ver as proteções. Ela tem proteção de cotovelo e de ombro. E de ombro. É. E tem os refletivos, tá? Tem os refletivos. Beleza. Então, o valor total, R$950,00 esse combo aí. Esse combo é R$950,00. Lembrando um detalhe, Chico, que a gente sempre fala muito e o Kari sempre fala, você consegue parcelar em 10 vezes sem juros, ou seja, sairia R$95,00 a parcela, pra você se equipar como motociclista com o que você tem de primeira necessidade. Jaqueta, capacete e luva, pra mim, é o combo, o básico de primeira necessidade pro motociclista, principalmente aquele cara que tá começando. Isso aqui é o básico, é o que tem que ter, de proteção mínima, tá? Porque realmente protege. Então, pra você que tá começando, abandonou o carro, quer entrar no motociclismo, seja escuta, é o moto manual, tá aí uma boa opção. E assim, Chico, jaqueta, mesmo o cara que tá de escuta, a gente já teve relatos aqui na loja de clientes, que mesmo andando de escuta, em baixa velocidade, eventualmente tomou ali um pequeno tombo, e infelizmente se tiver sem jaqueta, sem luva, acaba fazendo um estrago grande, porque o asfalto realmente é muito abrasivo. Então, mesmo quem vai andar em baixa velocidade, é muito recomendável usar jaqueta e luva, além do capacete, que é obrigatório. Jaqueta e luva, Chico, é o básico, o básico necessário pra um motociclista tá razoavelmente protegido. Lembrando também, aí vai, obviamente, o sapato, a calça, são itens que vão além. Mas o básico necessário seria isso. Mozão, então, quem quiser comprar, vai lá no site. Tem a opção do site, www.kmotoshopbahia.com.br. Você tem todos os produtos que você vê aqui na loja, estão iguais lá. A gente mantém igualzinho o que tá no site, tá aqui na loja. Então, a gente sempre que posta produto, é produto que sai daqui. Então, a gente tem tudo aqui na loja. E lá tem toda a facilidade de você ver as opções, tamanhos, grafismos. Faz a sua compra, a gente vai entrar em contato com você. A gente dá todo o apoio, toda a assistência. E você vai ficar tranquilo aí com a sua compra pelo site. Quem estiver perto daqui de Salvador, na região, vem aqui na loja. É um maior prazer receber todo mundo aqui. A gente bate papo, resenha, conversa, dá explicação. Tudo que a gente gosta de fazer aqui, a gente tem o maior prazer em fazer isso. E eu vou deixar o link do Google Maps pra vocês que querem vir aqui na loja de Lauro de Freitas. Sim. Tá bom? Fano. Oi. Valeu, viu? Valeu. Você joga sempre muito bem, viu? Parabéns, Zé. E quem quiser entrar em contato no WhatsApp pra... O número daqui de Lauro de Freitas é o 719-9251-4020. O da Vasco da Gama é o 9140002, que a galera já conhece pra caramba aí. E o nosso site também pra compra, se você não é daqui de Salvador, região, você pode comprar pelo nosso site também. www.kmotoshopbahia.com.br Você compra por lá, a gente envia normalmente por correio. E fale com a gente antes de você comprar no site, porque às vezes no site você vê um produto, mas aqui já tem outro diferente, aí a gente pode poder estar mandando pra vocês pro WhatsApp, então o site fica aí como um caminho pra vocês olharem o nosso produto. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.